Música Olá, movimentos sociais protestaram hoje contra a proposta de lei que privatiza a saúde de Maceió. Economista alerta que sem reforma política, o Brasil voltará a eleger apenas representantes dos ricos. Na Europa, Dilma avisa, Venezuela não é Ucrânia. Esses são os destaques do TV com Notícias, que está começando agora. Música Entidades e movimentos sociais realizaram hoje à tarde na Praça Deodoro um protesto contra a proposta do prefeito Rui Palmeira de privatizar a saúde. As entidades são contra o projeto do prefeito, que visa entregar a gestão da saúde pública de Maceió à iniciativa privada através do projeto das OS. Mas o morador de rua é assassinado em Maceió. Só este ano já são quatro. A vítima de ontem foi Valnei Dizinei Galvão da Rocha, de 34 anos. E ela foi morta a tiros na rua Franco Jatobá, no bairro da Ponta Grossa. Taxistas aqui da capital realizaram um protesto na Avenida Senador Rui Palmeira, no bairro do Vegel do Lago. A categoria protestou contra apreensões feitas pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT, cobrando uma reunião com representantes do órgão. Muitos veículos estão sendo apreendidos com a multa para que o carro seja liberado, ultrapassando o valor de R$ 2.300. E o rompimento de uma adutora está afetando o abastecimento no sertão e na região serrana do Estado. O corte está causando deficiência no abastecimento de água das cidades de Delmiro Gouveia, Pariconha, Água Branca, Mata Grande, Inhapi e Canapi. Em nota, a casal se pronunciou e disse que tentará resolver o problema ainda hoje e pede compreensão dos usuários pelos transtornos. E a seguir, o economista alerta que sem reforma política, a Brasil voltará a eleger apenas representantes dos ricos. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação para o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Em entrevista ontem para a Central Única dos Trabalhadores, o economista e professor licenciado da Unicamp, Márcio Postman, falou que o Brasil precisa urgentemente de uma reforma política para mudar o modelo de financiamento das campanhas. Ele diz que há risco de voltarmos a um estado de aristocracia, em que só os ricos são eleitos. Ele defende que o financiamento das campanhas é o principal desafio para a transformação do atual sistema político brasileiro. O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para apurar se José Serra, ex-governador de São Paulo, foi omisso no caso relacionado à compra de trens superfaturados pelo metrô e pela CPTM. A investigação está a cargo do promotor Silvio Marques e foi aberta a pedido de quatro deputados estaduais do PT. João Paulo Rilo, Adriano Diogo, Carlos Néder e Francisco Campos. A presidenta Dilma Rousseff saiu em defesa da Venezuela e criticou as comparações entre as manifestações no país sul-americano e a crise na Ucrânia. Ela também lembrou que é importante não esquecer dos ganhos sociais da Venezuela, que diminuiu a pobreza no país e nas conquistas importantes na área da saúde e educação do seu povo. Em audiência, uma ex-militante da Ação Libertadora Nacional deu depoimento ontem à Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e lembrou como militantes presos pela ditadura militar foram enterrados com outros nomes pelo regime. Segundo ela, a ação era feita para esconder a tortura e as barbáries cometidas pelo regime militar. Yara Xavier Pereira, que é ex-militante da Ação Libertadora Nacional, denunciou que os agentes da ditadura mantinham uma verdadeira máquina de ocultação de cadáveres. Alex era meu irmão do meio, assim, e Gelson foi meu companheiro na Ação Libertadora Nacional. Ambos foram assassinados aos 22 anos. Na audiência de hoje foram ouvidos relatos sobre a morte de cinco militantes da Ação Libertadora Nacional. A ALN foi uma organização política que participou da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Os atos praticados por Alex e seus companheiros foram atos legítimos de rebelião contra um regime ditatorial ilegítimo. A busca da verdade sobre o assassinato de Alex, quando hoje vige um Estado de direito democrático, não implica em esquecimento dos crimes do Estado ditatorial de onde. Os oito militantes assassinados em São Paulo são Alex de Paula Xavier Pereira, Yuri Xavier Pereira, Gelson Reicher, Ana Nassinovich Corrêa, Marcos Nonato da Fonseca, Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Emanuel Penteado e Francisco Seiko Okama. Nossa obrigação, não é deputado, é realmente resgatar a história, recontar a história, para que no futuro não se repita. Peritos da Comissão da Verdade Nacional analisaram os casos a partir de documentos técnicos e exumação de corpos para definir padrões de atuação. Segundo eles, existem discrepâncias evidentes em relação à versão oficial das mortes e às análises. No caso de Yuri Xavier Pereira, por exemplo, isso fica evidente na descrição das perfurações causadas por armas de fogo. Comparando com o laudo necroscópico da época, a gente vê que não foram citados quase 50% das feridas que existiam no corpo. Esses dois casos, do Yuri Xavier e do Alex de Paula, são, assim, de certa forma, confirmam algumas coisas que a gente viu e faz com que a gente tenha muita esperança de que o trabalho nosso consiga um dos objetivos nossos, que é realmente passar a definir padrões de atuação. O trabalho realizado pela Comissão Estadual da Verdade vai contribuir com o relatório final da Comissão Nacional, que será apresentado em dezembro. Toda vez que a gente tem uma audiência conjunta com a Nacional, é o momento maior, né? Porque, quer dizer, a Comissão de São Paulo vai bem, né? Mas ela não tem esse poder todo que é nacional, por exemplo, trazer os peritos. Para o deputado estadual Adriano Diogo, só com pressão política e da sociedade, o esclarecimento de casos como estes pode avançar. Todos estes fatos que nós estamos tentando adivinhar estão descritos em documentos. Nosso trabalho seria muito mais facilitado se os arquivos oficiais, militares e policiais fossem abertos. Os arquivos não foram queimados, os arquivos não foram destruídos, os arquivos estão escondidos. Durante uma palestra ontem no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Celso Amorim, falou para militares que não é à toa que a Petrobras e o Ministério das Minas e Energia foram alvo de espionagem digital pelos Estados Unidos. Ele destacou que há esforços da presidente Dilma Rousseff com o respaldo da Alemanha para criar um controle global que garanta a privacidade dos cidadãos e a segurança dos estados. E o TV Com Notícias fica por aqui. Até amanhã. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL